Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. DM faz cadastro de imóveis rurais para cobrança da coleta de lixo. A Prefeitura de Domingos Martins iniciou o processo de cadastramento de imóveis rurais para cobrança da coleta de lixo. A primeira etapa do processo é o levantamento de dados que está sendo realizado por uma empresa terceirizada e se faz necessário para que a Prefeitura se adapte à Lei Federal nº 14.026.2020, que dita as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Foto. As com. DM e DM os funcionários que farão o levantamento de dados estarão uniformizados e com identificação, o trabalho está sendo executado pela empresa Geocamp Assessoria, Consultoria e Informática LTDA. Após o levantamento de dados, a Prefeitura, por meio da gerência de tributação, realizará o cadastramento e cobrança da coleta de lixo dos imóveis edificados que estão fora da zona urbana, num raio de até 500 metros de um ponto de coleta. Os funcionários da empresa contratada estão realizando o serviço devidamente uniformizados, com crachá conforme foto, e ainda em veículo oficial da empresa, informou a Assessoria de Imprensa da Prefeitura. A taxa de coleta de lixo era cobrada junto com o IPTU, e neste ano será cobrada em separado, com um novo carnê, segundo a Assessoria, como a revisão do marco legal do saneamento. Lei Federal nº 14.026.2020 estabelece que a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços deve ser buscada, tanto quanto possível, mediante cobrança de taxas, tarifas e de outros preços públicos diretamente dos usuários. A Prefeitura precisou alterar a Lei Complementar nº 41 de 2017, a fim de um município, se adequar à cobrança sem prejuízos à administração pública, evitando a renúncia de receita. Explicou ainda que com a aprovação da Lei Complementar nº 52 de 2021, no ano de 2022, ocorrerão as seguintes mudanças na taxa de coleta de lixo. Mudança na formulação da base de cálculo conforme arte. nº 167, onde o custo despendido com atividade apurado em balanço do exercício anterior, corrigido pelo índice adotado, será dividido proporcionalmente entre os contribuintes, conforme estabelecido no anexo oitavo da Lei, desmembramento da coleta de lixo do carnê do IPTU. Assim, será enviado um carnê para o recolhimento da coleta de lixo e outro para recolhimento do IPTU. Isto porque os parcelamentos e os vencimentos deverão ser diferentes a fim de facilitar o pagamento. E aí E aí E aí Obrigado.